Voz de Cama Na senda da nossa ideia para merchandising devíamos fazer uma t-shirt a dizer turururu É verdade Não achas? Bom, isto é para quem ouviu o episódio de Voz de Cama da última semana se não ouviram, não merecem o nosso respeito mas podem sempre ir ouvir Podem e muito bom feedback que recebi É verdade sim senhora Tem pessoas que se sentiram, mulheres mais mas não só, mas não só mas que se sentiram muito identificadas Um bocado como tu também ias dizendo isto é a história da minha vida, estás a contar a história da minha vida No fundo andamos aqui todas e todos um bocado à procura de gostar um bocadinho mais de nós porque faz bem, não é? Pois é Ajudamos na vida E de facto, de forma geral, é uma coisa que é pouco cultivada há muitas gerações É verdade E se calhar agora nós é que começámos a ser um bocado mais exigentes nesse sentido que vai um bocado ao encontro de que precisamos de amar muitos pequeninos para eles chamarem a si próprios para depois poderem amar outras pessoas Ora É um comboio de amor É o comboinho do amor É o autocarro do amor Tânia Então Ana, temos aqui Temos sim senhor Meilitos Mas temos também a lembrar-vos que há bilhetes ainda à venda para Madeira Voz de Cama ao Vivo Centro de Congressos da Madeira no Funchal, dia 19 de outubro Isso mesmo E mais datas Pois Serão brevemente anunciadas Mas brevemente E se não for não já, entretanto Ah, eu espero Espera Quando este episódio sair, não é? Ah, pois A hora que este episódio sair É verdade Se calhar já haverá novidades ao nível de Voz de Cama ao Vivo Ao nível de Ao nível de E quando a Ana diz datas, é no plural mesmo É mesmo Vejam bem Portanto, quando estão sempre a dizer Venham não sei o quê Quando é que vêm não sei onde Vêm não sei o quê Talvez seja a vossa vez Talvez Fiquem atentas e atentos É isso mesmo O que é que trazes hoje no teu menu? No meu menu tenho, portanto, aqui dois meelitos bons São sempre bons Aliás, obrigada por enviar e enviam para o Andana Voz de Cama Arroba é rtp.pt Exatamente Vamos a isto então Olá Tânia e Ana Faço seis anos de relacionamento com o meu namorado nesta sexta-feira E emigramos juntos há pouco mais de um ano Recentemente mudámos de casa e as primeiras duas semanas foram ótimas A nossa relação estava incrível No entanto, de repente, ele começou a afastar-se Ficou mais individualista Deixou de me beijar quando chegava ou saía E o que mais me incomodava Já não diz que me ama O que mais me incomoda, desculpa O que mais me incomoda Já não diz que me ama Senti que algo estava errado E, infelizmente, acabei por ver as mensagens que trocava Com o melhor amigo Ah Com o melhor amigo Está bem Foi aí que descobri Claro Claro, porque contamos coisas aos nossos amigos Claro, vai lá parar onde eu estava a pensar que ia parar Ora bem, foi aí que descobri Que ele está interessado numa colega de trabalho Nas mensagens, ele mencionava que Antes de se envolver com ela Teria de terminar comigo Mas que estava hesitante Porque tinha muito a perder O amigo dele até lhe sugeriu Que talvez ele nem quisesse estar com ninguém agora Mas que esperava a ser apanhado Para não ter de ser ele a acabar a relação Fiquei completamente chocada Pois nunca imaginei que ele me trairia Ou tivesse interesse em outra pessoa Bem, mas na verdade ele não traiu ainda Do que eu percebo Sim, na prática não Não, porque ele diz Sim, sim Que tem que terminar com ela antes Pelo menos é o que me dá a entender Sim, sim O que estou dizendo na prática No sentido em que Ah, não concretizou fisicamente Sim, claro Mas quer dizer, já não lhe dá beijinho Já não sei o que Voltamos ao ponto de Onde é que começa uma traição Exato Mas pronto Eu acho que ele até está a tentar fazer a coisa certa Portanto, não estou a julgar Mas calma que isto tem mais camadas Ok Fiquei completamente chocada Pois nunca imaginei que ele tivesse interesse em outra pessoa Como trairia Não havia qualquer sinal De que isto pudesse acontecer Embora no fundo eu tivesse aquele feeling Desde então Parece que ele voltou A melhorar a atitude comigo Especialmente depois de perceber Que a outra rapariga Não lhe deu o contacto No entanto As coisas continuam estranhas Até porque Eu percebo Ela não falou disto com ele Só temos relações íntimas Relações íntimas Mas espera aí Ele não conseguiu nada com a outra Não conseguiu Mas como é que ela sabe disso? Deve estar sempre a ir lá ver Os últimos desenvolvimentos Pois Exato Só temos relações íntimas Uma vez por semana Antes era quase todos os dias Fogo também E ativos E ele ainda não me disse que me ama Mesmo depois de eu lhe ter dito O quanto isso me deixa triste Estou num ponto Onde não sei como confrontá-lo Sobre o que descobri Também tenho medo de perguntar Se ele ainda me ama Pois não sei como lidar com a resposta Especialmente porque vivemos Fora do país E não tenho a quem recorrer facilmente Isto tem muitas camadas E vem a outra Além disso Tive uma enorme quebra de autoestima Já que engordei 30 quilos Desde o início do nosso namoro E ele já fez alguns comentários Que me fazem pensar Que o meu corpo Pode ser um dos motivos Por detrás desta mudança Gostaria muito da vossa opinião E ajuda para perceber Como lidar com esta situação Não sei o que fazer Obrigada por me ouvirem E beijinhos Eu quero começar por dizer E depois passo logo a palavra Por favor Porque é Eu quero começar por esta parte Tanta coisa É que tem muita coisa Mas esta parte do físico Que é a última De que ela fala Levanta aqui uma questão A camada, a dipósitos Tinha muitas camadas Ora, aí está Aí está E eu acho que levanta aqui uma questão Que eu abro para reflexão Que é o seguinte Começando aqui Para esta parte do físico Assim como nós Nos desapaixonamos de pessoas Quando as pessoas mudam Num sentido Que já não nos faz sentido Já não está alinhado connosco Já não é aquilo que nós procuramos O que seja Será que é válido Desapaixonar-nos Ou perder o interesse sexual Perder a atração Quando é o corpo Quando é a carcaça Que muda Porque eu acho que existe Muito esta ideia De Ah, isso é uma Isso é uma superficialidade Isso é uma futilidade Não é o corpo É o que está por dentro Sejamos honestos E honestos Que o físico tem um peso Não será absoluto Mas tem um peso No interesse que tivemos Por aquela pessoa E pelo mantenimento Não é? Dessa atração E a atração Que depois está ligada aqui Quando é numa relação amorosa Há o amor também As duas coisas andam assim Vão dando de mão dada Portanto O que tens a dizer sobre isto Ana? Podemos desapaixonar-nos Quando a pessoa O corpo muda totalmente? Eu acho que 30 quilos é bastante No sentido em que Num corpo Sei lá Imagina Se uma de nós Engordasse 30 quilos Então eu vou dizer Até posso Denunciando-me Ficaria com Imagina Eu tenho 1,64 Se eu engordasse 30 quilos Ficaria com quase 90 quilos Exato E eu estou a dizer isto Não é que contabilizando Os quilos Mas é Quão diferente a pessoa muda Tipo antes e depois Quão diferente a pessoa muda Quando a pessoa fica A cara O corpo Tudo Tudo Não é? Sim Portanto O que tens a dizer sobre isto? O que tenho a dizer É assim Eu acho que Ao longo de 6 anos Tu Isto era um bocado Quando tu falaste Até falámos disto Mas já foi fora do ar Que é um bocado aquela ideia Que esses 30 quilos Ao longo de 6 anos Tu não os vês A pessoa não acorda assim Tipo Ah o que é que se passa? Tu vais vendo Vais vendo Vais vendo O teu próprio corpo Ao longo de 6 anos Se calhar também muda um bocadinho Ou não Vais vendo E vais-te habituando Todos os dias À imagem da pessoa Acho que até já nem te lembras bem Da imagem da pessoa Antes de Até pela fotografia Não é? Daquele peso E Eu acho que A falta de atração É válida Que isso ponha em causa a relação Não necessariamente Porque Para já é uma coisa Que muda Não é? Que pode mudar Depois parece-me que é uma coisa Até associada Se calhar Algum problema Se calhar mais depressivo Até Sim pode ser Ela fala muito Da quebra de autoestima E etc Portanto tem uma coisa Que se calhar É reversível Se ela quiser Que o seja Não é? Se ela quiser Tratar de si É justo É justo que alguém Peça a outra pessoa Para perder peso Não é Isso não é De facto Mas ao mesmo tempo Mas é bom Que motivos Porque ela não está bem Ela não está feliz Assim como está Não é? Sim E acho que podemos Falar Não é dizer Estás gorda Emagrece Porque isso nunca será Uma coisa assim Mas eu acho que podemos De forma empática Nem piadas Também Pelo amor de Deus Exatamente Não, não, não Mas podemos De forma empática Dizer à pessoa Como realmente A parte física Também é importante Em primeiro lugar Na saúde dela Na mobilidade dela Nessas coisas todas Mas depois também Na verdade Isto também mexe Com a forma Como eu te vejo Pois Porque a questão é Se seis anos Foram muito sólidos Em termos de sentimentos Eu admito Que tu consigas Moldar um bocado O teu desejo Às circunstâncias Às novas circunstâncias Físicas Daquela pessoa Admito que sim Acho que Quando há assim Olha Descobras novos refegos Para Love handles Sim Agora Se Isso é uma coisa Que me parece Que A relação deles Provavelmente Já não está Incrível Há algum tempo Aí já me parece Que O físico Vai ter ainda mais peso Sobre O afastamento dele Não é? É só mais uma coisa Porque Eu vou dizer Eu emagreci Comecei a fazer Uma dieta diferente As pessoas até sabem O glúten Essas coisas todas O meu esposo Também começou a correr E acompanhando um bocado Também a minha dieta Motivando-se também Com E eu vou dizer Estamos ótimos E isso é super Pois Porque tem impacto Exatamente Tem sim Tem mesmo Porque tu Ah olha De facto Quando começas a ver Um musculozinho Sim sim E tu pensas O que não quer dizer Que antes disto Eu pensasse Não pensava De facto Mas lá está Quando o intelecto Funciona muito bem E quando há muito Assim um amor mais Lá está Mais sólido Mais inabalável Se calhar consegues adaptar O desejo sexual Em conjunto com o desejo intelectual Fazer assim um embrulhinho Sim 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 E superar isso Quando me parece Que a relação Não tem qualidade Uma questão dessas Pode ser Fulcral Pode ser decisiva Pronto Exato E há um tema aqui Que eu acho Que também entra Que tem a ver Com os estereótipos De beleza Não é? Que é Claro Quando tu dizes Minham-minham Aqui um musculozinho Isto tem a ver Com aquilo As imagens que nós tivemos Claro E que associamos ao belo E tem a ver Com o Mas eu também já tive Um namorado Com mais de 100 quilos E que o conhecia sim E que me atraía Sim 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 Isto é super Ou seja Esses padrões de beleza Às vezes depois é um bocado O valor que lhes damos Na verdade Sim Porque se conseguires Se calhar Dar mais valor A outras coisas Consegues sentir-te atraída Pelos corpos mais inusitados Ou que mais contrariam Esses padrões de beleza Eu não estou aqui a dizer Tipo Ah ah Eu sou incrível Eu consigo gostar De gordos e de magros Não é verdade Mas aconteceu-me Efetivamente Já tive Já tive mulheres De todas as cores Exato Pronto Aqui ao contrário Do que aconteceu contigo E com o teu esposo Foi Ela começou por ser Mais magra Não é E ao longo do tempo É que foi ganhando peso Ou seja Não é ao contrário Exato Claro Que é tipo Estou mais gordinha Ou estou Ou estou Menos tonificada Ou o que seja E fico mais É um movimento inverso Mas eu já vi esse movimento também Sim Dos magros para os gordos E dos gordos para os magros Pois Mas acho interessante Nós pensarmos sobre isso Quão importante é a carcaça Porque nós apaixonamos pela pessoa Mas o físico É uma parte Importante E é interessante também que Ela diz que já engordou 30 quilos Desde que o namoro começou Portanto ao longo de 6 anos Mas fala aqui de uma vida sexual Que antes era quase todos os dias Portanto Ela não engordou 30 quilos agora Pois não Portanto ao longo do tempo Ela foi engordando E isso não foi Pois é verdade E o desejo parece não ter esmorecido Pois é Pois é Por isso se calhar Não tem a ver com o peso dela Pois não Tem a ver com o estado da relação E se calhar Porque às vezes não é sobre o peso É como Vês a pessoa menos motivada Para cuidar de si própria Sim Vês a pessoa amar-se menos a si própria Exato E o amor próprio é uma coisa atraente É verdade Para pessoas com saúde mental em dia Que gostam de outras pessoas Igualmente empoderadas Claro O que não quer dizer Que a gente não tenha alturas Em que tipo Sou uma merda E continuamos a ser sensuais na mesma Claro Mas é verdade Assim continuadamente E de uma forma Se calhar Ela parece não estar feliz Já há muito tempo Pronto Portanto Emigraram Ela está sozinha Neste novo sítio Descobre Vai percebendo Este afastamento dele Velho O telemóvel É uma questão Da qual já falámos aqui Algumas vezes E Levanta-se sempre esta questão As pessoas costumam levantar Que é É polémico Não é mexer no telemóvel Não somos a favor Porque privacidade E respeito pela privacidade Mas aqui E é isto as pessoas usam muito como argumento Mas ela assim descobriu O que é que está a acontecer E se não tivesse sido ver Não sabia E assim ela está a par Pois mas é assim Mas ela agora está a par E está a sofrer com essa informação E a não utilizá-la Pois não Porque não consegue confrontá-lo Diz que tem medo de perguntar Se ele ainda a ama Porque não sabe como lidar com a resposta Portanto também há uma questão Que eu acho que é importante Que é Ela está emigrada com ele E parece-me ser uma pessoa Pouco autónoma Nesse lugar onde está Não deve ter grande rede de apoio ainda Exato Não sei se ainda Se é uma coisa que é muito sua Ou seja Se é uma pessoa que está sempre Muito voltada para a relação Então está mais sozinha Não sabemos Mas pronto Não tem rede de apoio Exato O que significa Que este confronto Pode levar a um término E eu acho que ela teme isto Não só pelo término em si Mas por E agora quando é que eu vou Pois Não é fácil Não é fácil Eu acho que se ela não soubesse Como é que seria a vida dela Se ela não tivesse ido ver Isto é um bom exercício Sim Ela sentia tipo A relação estava em crise E não falava sobre isto É isso Já não dizeres que me amas E não me beijas quando os chegas Porque a resolução Não foi de Eu nem vou chamar confronto Não foi de Conversa De diálogo Foi de Deixa-me cá descobrir Não através dele Pois Eu não sei se houve aqui Ai Deu-me um safanão aqui no microfone É muita emoção Eu não sei se ela Acho que não Ela nunca conversou com ele Sobre isto Antes ainda Exato Há um momento em que ela diz Tipo Eu já lhe pergunto Como é que é Eu já lhe disse Que fico triste Por ele não dizer que me ama Há um momento em que ela diz isso Que já lhe disse isso Mas que eu acho que foi mais recentemente Sim Pronto Já de saber das mensagens Exato Um momento em que ela diz Tipo Ah eu fico triste Porque é que não me dizes que me amas Que eu fico triste E não sei o que Pronto Essa parte acho que ela já comunicou Eu não sei o que mais terá comunicado Mas eu acho que de facto Se é para ires ver Coisas Telemóveis e etc É pá Depois que utilizas isso De facto para Para pôres um fim à situação Não é Já que fizeste isso Deixaste que se erraste Tipo Tu sabes que eu sei Que tu sabes que eu sei Exato Ai é uma cena Tu não viste Friends Mas é uma cena ótima Com esse Sabes Tu sei que eles não sabem Que nós sabemos É um esquema ótimo E aqui é isso Mas é isso mesmo Pá Por acaso ele não sabe Que ela sabe Ou será que sabe Se calhar até sabe Que ela sabe Será que sabe Que ela sabe É pá Porque ela também De certeza que mudou Um bocado o seu comportamento Desde que sabe Não é Imagino eu Pois talvez Mas se ele também não está Se ele não está muito atento a ela Porque não está muito interessado Será que deu conta disso É verdade Pá Ela tem a faca e o queijo na mão E o que ela vai ter que fazer Se calhar É preparar Proativamente a sua vida Para a eventualidade Daquela relação acabar Ora bem Como se faz isso Não sei Porque não sei Por menor sobre a vida dela Mas não tem lá Não tem uma amiga Em casa de quem possa Num sofá onde possa ficar Pode voltar para Portugal E também não tem de ser Ela necessariamente A sair de casa Não é Pois é Exato Sim Ou podem Como acontece muito Por crise da habitação Ficar ali até Também é verdade Até perceber o que é que vão fazer Eu é mais às vezes também Naquele momento em que tu confrontas Sim, tens de responder Quando tu decides acabar uma relação Tens de pensar no que é que vais fazer Imediatamente a seguir essa conversa Pois é Eu acho que é super útil Tipo Tenho a chave da casa da minha mãe Posso ir para É verdade Posso ir para a casa da minha amiga X ou Y E nesse caso É mesmo só isso que ela precisa É ter aí esse backupzinho Na parte logística é isso Depois temos aqui o Não sei lidar com a resposta Diz assim ainda me ama Mas aí Aí já é uma componente Aí também não consegue Aguentar a bomba Emocional E medo da rejeição E medo de confirmar O seu medo Não é? A sua crença De que ele realmente Já não gosta dela Mas pronto Já não ama Pá Apetece-me dar um abracinho A esta ouvinte Porque isto não é uma situação Mesmo nada fácil Não é mesmo Eu acho que Ela vai ter que falar Sim Vai ter que falar Não há volta a dar É a única coisa A única dica Que a gente pode dar É que ela fale E resolve a isso Sim Como se fosse um penso rápido Ou uma cera quente Isso Rá Rá Abrir a conversa Bem não estava a relação Se ela fingir Que está tudo bem E continuar assim Vai deixar apodrecer E isso vai arrebentar Mais dia Menos dia E podes enquadrar Esta Não sei se ela também Há aqui O parâmetro Também de Pá Eu não lhe quero dizer Porque isso implica Admitir que fui ver o telemóvel Que é um Que é um clássico É assim Não sendo um comportamento ótimo Mas tu podes enquadrá-lo Claro Eu senti Que estavas mais distante Que já não interagias Comigo Não sabia como puxar o assunto Exatamente Estava desesperada Sentia que estava Qualquer coisa diferente Não é bonito É isso Porque nós explicarmos Porquê que fizemos uma coisa má Não é dizer que ela é boa É dar o enquadramento Olha Eu fiz por isto 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 Eu responsabilizo-me E não me orgulho De ter feito isto Mas fiz Porque isto estava a acontecer E se ele disser do género O quê? Mas foste ao meu telemóvel Ver-te e a minha privacidade E não sei o quê Está a ser um otário Porque o tema não é esse Claro É porque isso dá uma ótima deixa Às vezes às pessoas Eu sei porque eu've been there Ou seja Eu já passei por uma invasão Olha Já dei uma sapo Já passei por uma invasão Dessas de privacidade Até mais que uma vez E Na altura Eu tinha o rabo preso Portanto as pessoas tinham razão Para ter ido lá cuscar Eu fiquei muito ofendida Porque as pessoas foram lá cuscar E de facto Pá, não se faz Mas ao mesmo tempo Também usei muito isso Para dar uma forma De me defender De uma situação Que me expunha Portanto estou a saber Do que é que estou a falar E não é justo Não Não é de todo justo Ou seja Sim é condenável Irem ver telemóveis É Pá Mas temos aqui Um conjunto de comportamentos Que és tu que estás a praticar Que também já são condenáveis No caso dele O assunto de invasão de privacidade Resolvemos depois Agora este assunto É mais importante Claramente Para resolver Mas aqui será que estamos A legitimar E ver telemóveis Ana? Ai Pois Nunca o fizemos E sou bastante Contra isso Mas percebo Que o desespero Possa levar uma pessoa O que eu acho É que o desespero Também vem de uma grande Falta de comunicação Que deve ter existido sempre Pronto E eu acho que isso deve ser Percavido No trino da relação Ou seja Antes de ser preciso A pessoa ir a um telemóvel Fazer isso Que é super feio Super Feio Mal Super condenável A pessoa tem que Para nutrir a relação De forma a que Se torne uma relação Boa Aberta Aberta no sentido Da comunicação De algo Acho que é isso É verdade Não houve aqui Não me parece que ela tenha Perguntado Porque às vezes as pessoas dizem Eu perguntei E ele disse Não, não Está tudo bem E eu fui lá verificar se estava Ah pá, pois Que é uma realidade também Pois é Há pessoas que não querem falar do assunto E tipo Não, está tudo bem, claro E tu continuas a sentir Que não está tudo bem E ficas Num beco sem saída Não é? Isso acontece muito Mas aqui vais ter de Vais ter de Vais ter de Vais ter de falar sobre isto Enquadrar Dizer porquê que o fizeste Porquê que mexeste no telemóvel Mas que encontraste esta informação E aparentemente Se ela Lá está Ela não viu uma vez É o que nos está a aparecer Ela foi vendo Porque ela sabe as atualizações Desta história Que horror Que tortura Pois Eu prefiro não ver Esperar que ele vá tomar banho Para pegar Ah pá, terrível Terrível E descobrir essas coisas E depois Depois como é que dormes Ao lado da pessoa É pá, sim E mesmo que faças o amor Uma vez por semana Estás a fazer o amor É pá Como é que fazes com essa informação Dentro de ti Eu não conseguia Pois E tenho medo Que o que a motive A ter esse sexo Uma vez por semana Seja ainda uma tentativa De salvar aquela relação Porque eu não vejo mais Nenhuma motivação A não ser que tipo Gostes tanto de sexo Que até te esqueças Estás numa relação péssima Pois é que Estás na dúvida Se ele te ama A tua autoestima está em baixo Que é uma coisa Que também mexes muito Com a líbida E com a tua capacidade De aproveitar a relação sexual Sabes que Se a outra rapariga Tivesse dado troco Que já não estarias Já estarias de lado com os pés Exato E ainda assim Vamos fazer aqui o amorzinho A ver se isto ainda safa Epá Epá Há amorzinhos que não valem a pena É triste Pronto Vais ter de falar com ele Diz porque é que viste o telemóvel E confronta com essa informação Antes disso Acho que Ana dizia aqui bem Prepara a possibilidade De haver um afastamento Nem que seja nessa noite Mesmo que no dia a seguir Voltem a casa Exato Eu acho mesmo Os términos Aqui não é ela que está a terminar Ela está a fazer uma questão Que pode levar a término Exato Mas a eventualidade De haver um término Exige na minha perspectiva Uma preparação Também acho que sim Uma preparação Logística Em termos de Para onde é que eu vou Como é que eu fico Emocional também Quem é que me vai ajudar E isso é uma das coisas Que ela refere Como uma limitação Porque como está emigrada Sente-se sozinha Mas quem é que me vai ajudar Quem é que me vai dar a mão Onde é que eu me vou agarrar Porque muitas vezes As pessoas ficam Porque também não têm Estas coisas pensadas Pois não Devem falar com amigos Fazer uma espécie De um backup Tipo olha Eu estou a pensar Em fazer isto Tu estás emigrada Mas eu acredito Tu tens laços No sítio De onde saís Neste caso Portugal Sim, sim Tu tens laços aqui Tens família E quer até lá Pois Se calhar Há menos Mais amigos de circunstância Mas até podem vir A revelar-se um bom Um bom apoio Sim, um bom ombro amigo Eu acho que também Pode ser Se calhar no caso dela Mais empoderador Se ela Decidir Que em vez de Ah eu vou confrontá-lo E tenho medo De que seja a resposta Ah decidir Vou acabar com ele Oh Ana Mas isso Eventualmente Até nem acabam Mas se ela Tomar para as suas mãos Dizer assim Pá eu sei cenas E isto não dá Não dá E essa é a minha luta Diária No meu Instagram Pois A quantidade de pessoas Que me descrevem Relações Que estão Miseráveis Em que a própria pessoa Que me está a mandar mensagem Mulheres Geralmente Geralmente tipo sempre Nestas questões A descrição que elas fazem é Esta pessoa Tem flertos com outras pessoas Porque eu sei que tem Não sei se vem em telemóveis também Mas flerta com outras pessoas Não é Não dá apoio Não é uma pessoa Que me reforce Que me eleve Pelo contrário É uma pessoa Que maltrata A pessoa não diz maltrata Porque ainda não Não está a querer ver Ou não vê Faz uma descrição terrível E depois diz no fim Como lidar Pois Ou seja Está disposta Exato Ela está disposta A Trabalhar aquela relação Ou No outro dia Uma dizia-me assim Uma que horror de dizer isto assim Mas uma rapariga Dizia-me assim Ele diz que não me ama E que não tem disponibilidade Para me amar Mas também não quer terminar Como lidares? E é aqui que entra Exatamente o que estavas a dizer Ok Ele não te ama Ele não está disponível Para amar Ele também não quer terminar E tu? Pá É incrível Onde é que tu entras Nesta equação? Agarra a rédea da tua vida Pá Sem dúvida Eu não percebo O que é que motiva As pessoas a continuar Não percebo É uma grande falta de autoestima Pode ser falta de autoestima Pode ser medo de ficar sozinha Pode ser Seis de uma relação E ficares solteira Quando tens por exemplo 30 anos A sociedade já te vai pôr Num determinado lugar Claro Sim E tu própria Pelas coisas que aprendeste Ao longo da vida Que não era suposto Que é uma relação que te valida Aquela ideia Que já falámos aqui também várias vezes Que Nos depositam Às mulheres A responsabilidade De fazer aquela relação Funcionar E como é que ela funciona A partir Da tua cedência Da tua aceitação Da tua abnegação Da tua paciência E quase que sentimos Que quando termina Então fui eu que não consegui Fazer estas coisas bem Falhei É isso Quando a outra pessoa Está a ser uma merda E não agarram as rédeas Eu fico mesmo Eu empatizo Mas às vezes dá-me vontade De abanar Agarra a rédea Tu estás a pôr A decisão De alguém que não te ama Sair da tua vida Nas mãos da outra pessoa O que esta também está a fazer O que esta também está a fazer O que esta também está a fazer Exato Nós não queremos connosco Pessoas que não querem estar connosco Nós só queremos pessoas connosco Que querem estar connosco Eu admito que a mensagem Às vezes não seja clara Não é? Sim, claro Mas eu digo Há descrições Nem digo tanto este e-mail Embora Tenho aqui várias Mas há descrições mesmo Ele não me ama Mas já é tipo Pronto Então Fim Fim É o requisito mínimo Qual é que estão? Eu disse exatamente isso Até na resposta Critério mínimo Reciprocidade Exato É o mínimo Pronto Se não há Não há nada Mas às vezes o que há E a gente tem problemas Muitos desses a chegarmos aqui A sensação de que os vamos convencer Pois Sim, sim Eu acho que quando estive em situações dessas Sem dúvida Sem dúvida Foi muitas vezes na minha vida Por acaso Mas quando estive assim Tipo claramente Aquela pessoa não queria estar comigo E eu andava ali Tipo E a sensação que eu tinha Mas é uma sensação Uma coisa irracional Que toma conta de nós Uma vida, sei lá Pela paixão Se calhar Não sei o que é Não, não Fogo Mas eu vou conseguir Eu sou fixa Eu vou conseguir Pois, exato Pois, exato Mas torna-se uma missão Exato E uma forma até De tu confirmares Que és boa E que valhas alguma coisa E que és interessante Quando não é o interesse De outra pessoa Que valida Claro O teu valor, não é? É quase uma É quase isso É isso É quase tu Tipo Eu não consigo acreditar Que esta pessoa Não vê Não vê que eu sou muita fixe Há muitas pessoas Têm este raciocínio Que é muito pernicioso E que depois leva A grandes obsessões Que é tipo Mas as pessoas gostam todas de mim Então este não gosta Porquê? De facto não tem nada a ver Não Não E quando me perguntou O que fazer E eu disse isso também Numa resposta foi Mas o que é que tu esperas Exatamente de mim É que eu te dedicas De como convencê-lo E como é que tu convence Alguém A amar-te Ou a estar disponível Para te amar Não convences É ou não é? Exatamente Isso não é Pegue nas tuas trouxinhas E dá-o base Sabes? Não é ficar tipo Bom Então O que é que eu faço? Ele não gosta de mim Mas também não quer terminar a relação Epá É que isto é tão desempoderador Tu nem sequer Estás a ver Ou não cogitas Essa possibilidade De Tu podes decidir isso por ti Pode ser tu Pois é que não pões Essa hipótese De ser sua Decidir é isso Que é o que se passa Também neste problema Ela nunca Em nenhum momento Dizer assim Vou acabar com isto Não aceito Sim É tipo Ai eu sei isto Mas se eu for a dizer Ele depois vai acabar comigo E depois Pá Esta pessoa está toda Marfanhadinha Ele é que está Pronto A sentir E a fazer coisas Sem o teu conhecimento Não tiveste conhecimento Por portas travessas Sim, sim Ele é que está a fazer isso Ele é que não está a dizer Que te ama Tu não te estás a sentir amada E ainda assim É tipo Pois mas é que eu tenho Medo de dizer E ele Quer ir embora É como se a relação Fosse tipo Um ser vivo E tu pensas Ah Se eu disser isto A relação morre E eu vou ser uma homicida Sim Mas não é Não é um ser Não Sobretudo quando Está claramente moribunda No caso Desta nossa ouvinte Agarrem as rédeas Apoiem-se Porque nós estamos a dizer isto Com a consciência Que não é fácil Terminar uma relação Que não é Nós estamos a dizer isto De barriga cheia Sim E são seis anos E é muito tempo E estás emigrada Há aqui muitas camadas Não estamos aqui a dizer Que é super fácil Mas é muito importante Nós olharmos para Porquê que nos é tão difícil Sair de uma relação Em que não estamos a ser amadas Isso Porquê que cogitamos a ideia De ficar numa relação Em que não estamos a ser amadas Porquê que isso está a acontecer Porque sabendo o porquê Vai ser mais fácil sair É isso mesmo Porque às vezes Essas coisas São entranhadas E tornam-se muito Naturais e inquestionáveis Tipo É isso que tu estavas a dizer É o meu papel Salvar esta relação É o meu papel Tentar E não é Senhoras Dá para mais? Dá Dá para mais Vamos ver Dá para mais um mail Olha, felicidades E follow-up Se for possível Exato Ora bem, vamos ao outro Ah, este também é tenso Que causou muita comissão Olá, Anitânia Após pensar muito Se devia, cá vai Fizeste muito bem Já tenho um relacionamento grandinho E sempre fomos bastante tranquilos Amorosos e companheiros Acima de tudo Recentemente decidimos Abrir o nosso próprio negócio Sempre fizemos vários trabalhos Em conjunto E era ótimo Achávamos que funcionávamos Super bem Ou seja Para além de termos Um relacionamento fantástico Que também éramos perfeitos A trabalhar um com o outro Que sorte a nossa Deixei a minha profissão E siga para um novo desafio Felizmente o negócio vai muito bem No entanto No entanto Sinto que a nossa relação Já não é o que era Não gosto da forma como ele Maioritariamente Fala comigo Faz-me sentir inadaptada Que sou demasiado lenta A perceber o óbvio Que sou o L mais fraco Sinto que não consigo arriscar Porque se o fizer e der errado Vou ter alguém a ralhar Ou a rabujar comigo Sinto que tenho um patrão Em vez de um sócio Que por acaso Também é namorado De longa data As discussões têm vindo a aumentar Acho que já tivemos Tantas discussões no ano Como no resto da relação Casar e ter filhos Era algo que queria muito Para grande mágoa Minho sentimento de casar Não era recíproco Mas o de ter filhos sim E neste momento Eu não sei sequer mais Acho que neste momento Gostava de deixar tudo E começar a vida do zero Num lugar completamente distante Tenho a noção De que a minha autoestima baixa E o não conseguir falar Principalmente durante uma discussão São graves lacunas minhas No entanto Assim que tiver um tempinho livre Vou procurar terapia Porque quero melhorar tudo isso Já falei em terapia de casal Ou seja, sugeriu Mas ele acha que terapia de casal É em último recurso Já pensei a perguntar Se também só vai ao médico Quando lhe der um AVC Ou um infarto Mas não vale a pena Sinto-me perdida Não sei o que fazer Ou pensar Sei que ando com a minha paciência Nas lonas E tenho saudades De como era o nosso relacionamento Pois Acho que é aqui Que estamos a agarrar-nos Sinto que aos poucos E poucos Estou a perder a vivacidade Felicidade Autonomia Amor Compaixão Empatia A deixar de ser Pessoa Espero que o meu desabafo Chegue até a vocês Obrigada pelo vosso fantástico trabalho Obrigada por aquilo que fazem por nós Um beijinho da vossa Ouvinte que adoro Quintas de manhã Que amor Pá Este senhor irritou-me Pois Muito Irritou-me Porque É incrível que tenha sido Se calhar Se calhar Essa forma de ele ser Se calhar esteve sempre Bastante presente na relação Só não havia o trabalho Para ele ter Quase A autoridade Quase legítima Para exercer A sua cretinice Pois Peço desculpa Ou não Só que Repara Ele não é patrão Pois não Pois é Também é verdade Eles são sócios Mas vi Como Mas é aquela cena É tão mais fácil Para o homem assumir essa posição Especialmente num trabalho Às vezes se calhar Nem tanto em casa Mas num trabalho De eu é que sei Porque quem sabe Fazer isto sou Eu não sei qual é a área De trabalho E eventualmente Ele até pode Ter mais expertise Do que ela Sim pode Mas isso não dá A legitimidade Para ser um Cretino Pois Peço desculpa Ou não Sentir-se inapta E claro Ela descreve aqui Está sempre com medo De arriscar Claro Porque tem muito medo Da reação dele É porque deve ser Uma reação Ainda por cima Bastante Torturante Pois Mandar aquela vibe De Certa vibe De narcisismo E E essa tensão É mesmo De quem já está a ser Vítima De alguma forma Sim, sim Enquanto estás a pisar em ovos Claro Ao sinal É porque já tens medo Sim, sim Pronto Há que chamar os bois Pelos nomes Sim, sim E esta dinâmica É muito Facilitadora de burnout Por exemplo Teres medo De arriscar Exato De te chegar à frente De te dar uma opinião De te dar uma opinião Porque vai ser humilhada E eu não sei se isto acontece Até em frente a outras pessoas Ou sei só com elas É sempre mau Mas Não sei Quão abrangente Quão longe Vai esta Esta forma de estar E pá Nós Nós tendencialmente Nós mulheres Que entramos no mercado de trabalho Não há muito tempo na história E tendo em conta também A forma como somos educadas Para pouca assertividade Para não ser Não para, por exemplo, sermos competitivas Ou líderes Estamos sempre Mais inseguras Enquanto Trabalhadoras Sim, sim De um ofício qualquer Seja o qual for Exato E eu até dizia isto aqui Num episódio recente E hoje trouxe esses dados Com o nome de TED Talk Se quiserem ver A senhora que fala Nessa Todd TED Talk É a Sheryl Sandberg E a TED Talk Chama-se Porquê que temos Tão poucas líderes? Ela faz uma análise Muito bem feita Disso E diz que as mulheres Subestimam as suas competências Que Isto é que eu dizia No outro dia Os homens atribuem O seu sucesso Às suas próprias competências As mulheres respondem Que tive sorte Alguém me ajudou As esforcei-me muito Portanto, eles Sou eu Sou o Goiz e tal No início da carreira 57% dos homens Negociam o seu salário Enquanto apenas 7% das mulheres O fazem É que isto é tão Gritante Não é? Portanto, nós estamos sempre Nesta postura mais de Sermos gostadas Sermos submissas Sermos Eu já ouvi Até homens Próximos De mim Dizerem coisas Do género E depois apercebem-se O que estão a dizer Ah pá, eu gosto mais De trabalhar com mulheres Porque Elas são mais moldáveis Ai meu Deus Escreve Ai é? Fala-me um pouco Sobre isso Mas E depois quando dizem Tipo, pá Realmente isto que acabei de dizer É Só mal, não é? Mas Ele está a dizer aquilo Porque Isso eu lhe tenho Conscientemente Porque é verdade Sim, até pode Até não dizendo moldáveis Que se calhar sou pior Mas pode-se usar as pessoas Conciliadoras Sim Que de facto É a verdade Sim Porque Porque é que são mais conciliadoras? Porque têm um ego mais Frágil E frágil aqui no sentido De Ou seja Crito e pouco Pouco autoconfiança Sim Só nesse sentido Sim, sim Só nesse sentido Exatamente E haverá sempre Luta de galos Se calhar mais agressiva Do que quando chegasse Uma mulher que Mas que não tem que ter Esse papel Que é uma seca de um papel Também Ser conciliadora Pelo amor de Deus Não é nenhum elogio Abnegada Conciliadora Elogios envenenados Que se fazem às mulheres Que dizem Não sei se assertivo é bom Mãe guerreira Mãe guerreira Elogio envenenado Chega a tudo Pá, a minha mulher É uma mãe guerreira Ela dá conta de tudo Ela faz Ela acontece Ela acontece Ela cuida dos filhos Depois ainda vai trabalhar É pá, espetacular E tu estás onde? Estás aonde? Quando ela está a fazer isso tudo Porque se não te estás A chamar de pai guerreiro Não, ele é só Ele chama-se homem É que se não estás A dizer que és pai guerreiro Não estás a fazer isso tudo Não é? Uhum Ela é porque faz Aí está Muito abnegada Muito Pronto Esta relação Parece de facto Estar a definhar Sim Aqui um pouco Com mais consciência Do que se calhar A nossa ouvinte anterior Mais consciência De que Mas ainda muito agarrada Tipo ao passado Quando era bom Que também é uma coisa Que mina muito Essa lucidez Que a gente está a falar As relações Não podem viver Das memórias boas Não é? Não podem É não vivem Não vivem Eventualmente A coisa vai falecer Essa ideia de que uma pessoa Tipo Como se Mas está muito isto De facto Na narrativa das relações Que é Isto já foi muito bom Agora não está bom Mas pode voltar a ser tão bom Como era Mas quando depois Nem sequer Será que pode? E podendo Não é certamente Igual E não é da forma Que estão a fazer agora Claro Se não há aqui uma ajuda E ele diz que Só em último caso Ou seja, pode ser boa E até pode ser melhor Agora Igual No sentido tipo Vamos dar tempo Para ver se ela volta lá Não é? É pá Porque nunca é sobre o tempo É sobre o que fazes com ele Não é? E ela sugeriu Ela está investida Ela sugere a terapia Ela vai fazer psicoterapia Ótimo Para trabalhar As questões da autostia E ela até se responsabiliza Tem consciência Do papel dela Nesta dinâmica Tenho baixa autoestima E se prejudica Não consigo falar nas discussões Não digo as coisas no momento Aposto que se lembra Depois quando está no banho É, devia ter dito não sei o quê Faz aquelas diálogos mentais Não é? É, eu faço isso às vezes também Pois, pois, pois Quem nunca não é? Verdade Mas a descrição A descrição que faz De como está Sinto que aos poucos e poucos Estou a perder Viva cidade Felicidade Autonomia Amor Compaixão Empatia E a deixar de ser pessoa Não, credo Que horror Não E quando ele diz Ai, terapia de casal Não porque já está O último recurso Tipo, ela tem que dizer Mas para mim Já está além Do último recurso Eu já passei esse limite Voltamos às rédeas Outra vez Porque o problema Não é tipo Os dois concordar Vamos concordar Que esta relação Agora de facto Está mesmo má E vamos para a terapia Não Ela está na merda Pronto E se para uma pessoa A relação está na merda Em princípio É pá, sim Para a outra também tem que estar Nem que seja por ver A pessoa que ama Na merda E porque eu não estou feliz Com alguém que não está feliz Comigo Claro Pá Estamos muito indignadas Estamos revoltadas 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 É pá Eu nem sei bem Pronto Ela vai fazer Eu estou aqui aos chafanões Hoje no microfone Estamos irritadas A psicoterapia Com toda a certeza Vai ajudar A dar-lhe ferramentas Para conseguir Agarrar a rédea Tomar consciência Mais Aliás Ela está consciente Mas tomar consciência De Diz que estávamos aqui a dizer Que é Espera aí Mas para mim Isto já passou o limite Tu estás a dizer Que é só quando Não Não Porque eu também estou aqui Claro E eu estou a dizer Que para mim Já não está a dar Ah não Mas é só o último recurso Já estamos aí Ou eu Já estamos Sim Eu sinto que estamos aí Claro Portanto temos de ir Não é Tu não podes obrigar o outro Mas a partir do momento Que tu dizes Olha Para mim é essencial isto A pessoa diz não Então se calhar eu retiro-me Claro Mas aí claramente Ele sente que tem Um ascendente enorme Porque ele sente Claro Segurança Para dizer Não Ainda não chegámos a esse ponto Pois tem segurança Para dizer que ela Tipo sério que ainda não Percebeste isto Ele é o patrão da relação também Ora Aí está Essa frase Outra patichete E sabes o que é que ela tem que fazer? Tem que fazer assim Demito-me Pai Pois há aqui outra cena ainda Que é Outra cena Eu realmente estou muito descontraída Está a merda a cena Que é É isto Pouca vergonha Ela saiu Ela deixou a sua profissão Para começar este negócio Exato Pois é O que ainda Ah pois é Outra camada Outra outra Mas é assim Mas se ela é sócia Este Imagina que eles se separam Ele tem que comprar a parte dela Pois é Ou vice-versa Espero que isso esteja bem Pois Bem desenhadinho Vocês Ida Deixem Asegurem-se Asegurem-se mesmo Essas coisas têm que estar asseguradas Não Tem que estar aí Este é um caso muito Exemplar Nesse sentido Exemplar Ou seja Muito É um bom exemplo Um bom exemplo Porque ela Se acabar a relação Ela também perde o emprego Se pensarmos assim Sim É verdade Porque ainda imaginei Que havia um cenário É mesmo como andares com o teu patrão É isso Porque havia Andares em roda com o patrão Um terceiro Been there Ana tem histórias de tudo Um terceiro cenário Um terceiro cenário Que seria Ok A relação acaba Imagina Elas eram pessoas civilizadas A relação acabava Mas o trabalho mantinha-se Não é possível Porque ele é péssimo no trabalho Pois é Aliás Foi o trabalho que suscitou tudo isto Portanto Ela também não pode continuar a trabalhar com ele Porque ele faz-lhe mal É uma pessoa que lhe faz mal E é que mesmo que ela cresça Cresça em termos de posição Posição de falar De dizer No trabalho Eu não sei se esta relação é recuperável Pois Se os poderes se podem reequilibrar E tu conseguires Estar em paz com a forma como ele já te tratou Porque Há coisas que não dá para desdizer É isso Nem para desver É isso E ficam alojadas num sítio Em que não Não dá Ok Até reequilibramos Eu faço psicoterapia E consegui estar num lugar em que te coloco limites E falo daquilo que eu preciso E das minhas necessidades Mas essa pessoa que ganha autoconfiança E autoestima Consegue lidar com a ideia de Eu fui aqui Humilhada e maltratada por esta pessoa E vou ficar com esta pessoa É isso Não sei se vai dar E sinceramente se calhar não é mesmo É pá É muito forte o que ela diz aí no final do mail Sim Já não ser pessoa Já não ter empatia Já não ter não sei o que Ela está tipo Felicidade Viva cidade Autonomia Pá Amor Sim 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 Não Ela está assim Em autocomiseração depressiva Forte É uma florzinha É um sinal que deve ser ouvido Não deve ser ignorado Fogo Então não Vai à psicoterapia Vai Vai Parece-me um ponto de não retorno Acho que ela tem que ir à psicoterapia Até mais do que Puxar a carroça da terapia de casal Porque pelos vistos ele também Mesmo que vá se calhar Não parece que Ou seja Tendo em conta a atitude dele Não sei se vai ser produtivo Mas pronto Há que tentar A pessoa tem que estar envolvida Para ver resultados Porque os terapeutas não fazem milagres Se tu não estiveres envolvido No processo terapêutico E a terapia de casal Tu como profissional Desse ramo também Não deve ser só um último recurso Ah porque não Aliás Há pessoas que o fazem preventivamente Acho ótimo Pois Vão ser pais Se calhar é melhor organizarmos aqui Quais são os nossos aspectos Expectativas Ou Também é muito comum Queremos abrir a relação Façam antes a terapia de casal Se quiserem ir a seguir Vão a seguir Mas Alinhar as expectativas Quais são os meus medos Quais são os teus Pois é Melhorar a comunicação A nossa comunicação não está boa Não é que estamos A definhar Mas a comunicação não está boa Vão Pois é Não há Não há uma idade certa Ou um tempo de relação certo Para isso acontecer Às vezes as pessoas dizem Nós namoramos só há um ano E temos 26 Se calhar Terapia para nós Eu acho que não Porque é só para casais Com uma terapia Tanto individual Como de casal É sempre uma ideia De desistência Sim De incapacidade e de desistência Não é E de desgaste enorme E já estamos aqui É de viver melhor Não é de Não é de Não é de Não é de Tratar feridas É Enrijar a pele É um bocado Olha Nós também Quando treinamos É para ficarmos fortes Para a vida Exato Não tem que ser Só em resposta Olha Ganhos de peso Exato Pode ter uma coisa Para me sentir bem Para estar bem Para estar forte Para se biscadas E não ficar arfarte Depois de 10 de grau Exato Preventivo Para a nossa coluna Funcionar bem Quando fomos velhinhos Ora bem Ora bem A terapia Funciona também Dessa forma Nunca Muito sinceramente Nunca é uma perda de tempo Pois não Podes é não ter o dinheiro Para investir nisso Que eu percebo Isso aí é sempre a mesma questão É sempre a mesma Mas nunca é uma perda de tempo Nunca é E se sentires que é Por exemplo Com esse terapeuta Se calhar muda Ah sim Pode acontecer Pode acontecer Mas se houver uma boa Relação terapêutica Se estás envolvida Se a pessoa está a trabalhar bem Ai vai valer a pena É só bom É só bom Para agora Para o futuro Até para o passado É bom Nós não agimos muito Sobre o passado Mas até agimos Quando fazemos terapia Então não E já vi isso muito acontecer Até de pessoas que acompanhei Que no decorrer Do processo terapêutico Tiveram conversas Com a mãe Tiveram conversas Super resultivas Ou reinterpretaram coisas Isso Isso até é mais comum Claro Que é Reorganizas a tua narrativa De uma forma Que te apazigua E que pronto Com compaixão E perdão Ou não A outras pessoas Mas que Entegas as coisas De outra maneira Super importante Sempre bom É verdade Vai com tudo Temos que acabar Temos que acabar Temos sim senhores Intenso Tânia Desculpa Intenso mesmo É assim As nossas ouvintes Vivem histórias intensas E eu Por acaso Recolhi duas Intensas Pois foi Pois foi Espero que tenhamos ajudado Porque são duas pessoas Que de facto Gostaríamos de abraçar Sim Vozdecamarrobrtp.pt Não se esqueçam De estar atentos Às bilheteiras É verdade Madeira já à venda Dia 19 de outubro Outras datas Virão Muito em breve Estejam atentos Às nossas Redes Beijinhos Até a próxima Beijinhos